7 coisas super estranhas na Itália Pequetitos, meu pequeno gafioto, hoje eu vou falar sobre 7 coisas que eu acho super estranho em terras italianas Se você não me conhece, eu sou o Guilherme Darnas do canal Tio Gui Pelo Mundo Faço vídeo de tudo quanto é coisa que você pode imaginar Desde comida, viagem, dicas, cidadania e etc, etc, etc Bom, se você está interessado nesse assunto, Pequetito não é inscrito no canal do Tio Gui Já se inscreve no canal do Tio Gui também E esse canalzinho aqui está crescendo cada vez mais Que o Tio Gui comprou até o microfone vermelho para combinar com a camiseta vermelha do Tio Gui Nem prestei atenção na hora que fui escolher a camiseta Que o microfone era vermelho Eu vou trocar de camiseta também, que esse negócio de frescura aí comigo não Todo mundo, quem me conhece já sabe, não tem frescura comigo E também pessoal, vou pedir para vocês se você precisar de seguro viagem Tem um link aqui embaixo para você comprar seguro viagem Para você se hospedar, para tudo E também, nada mais nada menos, o Tio Guizinho agora também tem dois links ali embaixo Para você que precisa de chip para viajar Você vai sair do Brasil, está preocupado se viajar sem internet Pode não conseguir conexão no aeroporto Tem um chip ali também que você consegue comprar ali Tranquilidade funciona muito bem E nada mais nada menos, você que está querendo deitar no tal dos inglês O Tio Guizinho já disponibilizou um link ali também De cursos de inglês E também, até se você quiser fazer intercâmbio ali Já tem um link ali especial para isso Então, qualquer coisa, só corre ali no link ali Que você sabe que toda vez que você comprar qualquer coisinha ali Vai cair uns 5 centavos na conta do Tio Gui O Tio Guizinho vai poder fazer esse canal crescer E trazer mais novidades para vocês E chega de delonga E bora lá para o vídeo Número 1 Das coisas que eu acho muito estranho Aqui na Itália Né pessoal, algumas pessoas podem até criticar Mas é só a minha opinião Os apresentadores de televisão Os dentes deles Sabe, no Brasil a gente está acostumado Com aqueles apresentadores Com o dentinho branquinho, tudo perfeito Cabelo alisadinho, aquela coisa toda Aqui, não é bem assim, né? Até porque é meio difícil encontrar Alguma pessoa bonita na televisão ali Apresentando O pessoal está com o cabelo todo virado de ponta cabeça Aquela coisa Então, para mim, isso é uma coisa muito estranha Eu estou acostumado a ver Pessoas de televisão Pessoas famosas Quem é apresentador, etc Então, num padrão diferente Aqui, a pessoa está Muitas vezes bem vestida Mas os dentes não estão bem Apropriados Vamos dizer assim Número 2 Piquetitos As pessoas bem arrumadas Mas com cheiro particular Vamos dizer, com cheiro desagradável, né? Então, isso aqui é muito comum Você encontrar na Europa em si As pessoas vão estar arrumadinhas Bem arrumadinhas Roupa toda perfeitinha Mas o cheiro Não é uma coisa muito agradável Eu tenho até uma amiga Que se chama Thais Ela fez um vídeo comigo De quarentena lá na Croácia E eu falei uma vez para ela Que eu não aguentava ir para a academia Aqui na Itália Devido ao cheiro das pessoas Que era difícil de lidar E na época ela não deu muita bola Para o tio Gui E esses dias ela mandou uma mensagem Tio Gui, não acredito Começou a esquentar o tempo aqui Na região onde eu moro Eu não estou mais nem aguentando ir para a academia Ô gente fedorenta Que não toma banho E vem para a academia Então, isso é uma grande verdade Pessoal, eu não sei O que eles fazem da vida aqui Eu não sei por que motivo Eles não tomam banho Mas Ou tomam ou não tomam Não sei Só sei que na academia Principalmente no verão É uma situação meio difícil Número 3 O pessoal não liga o pisca Quando está dirigindo Eu sei que o pessoal de São Paulo Vai falar Ah pessoal, mas é que Aqui no Brasil é assim também Etc e tal Mas gente É difícil O pessoal aqui é navalha demais É muito ruim Estaciona atravessado Dificilmente você vai ver um italiano Estacionando de ré No Brasil é muito comum Você chegar lá No estacionamento E colocar o seu carro de ré Porque é muito mais fácil Você estacionar de ré Do que você estacionar de frente Até porque para depois Para sair é muito mais prático Dificilmente você vai ver Alguém fazendo isso Chego de frente E boto o carro de lado Atravessado em 45 graus É coisa bem complicada Número 4 Sinal de luz na sua cara Quando você está dirigindo Bonitinho A via diz que é 60 por hora E o camarada Dá um sinal de luz na sua cara Querendo ultrapassar E isso que é irritante Porque tem uma fila na sua frente A maioria das vezes tem fila Então você está atrás da fila E o que acontece O camarada pega E começa a dar sinal de luz Que ele quer passar Você vai passar por onde Miserável Se não tem espaço Está todo mundo esperando na fila Eles são muito mal educados Nessa parte É uma coisa estranha também Porque no Brasil Quando você vê que tem espaço Você dá aquele sinalzinho de leve Só que ele pisca assim Só para o cara ver Que você está vindo Aqui não Que eles ligam E seguram 2, 1, 2 segundos Que chega a te cegar Isso é uma coisa Que me irrita muito aqui A quinta coisa Muito estranha Que eu acho aqui É que nas estações de trem A grande maioria Não tem banheiro público Você tem que pagar Para usar o banheiro O tio Guizinho Como é um cara malando O que o tio Guizinho faz O tio Guizinho entra dentro do trem Ué O trem tem um banheiro de graça Então para que eu vou pagar Para mijar na estação Eu até vejo O passo na frente da estação Nos banheiros A galera fazendo fila Pagando 1 euro Eu falei Mas seu cabeça de mamão macho Dentro do banheiro Está cheio de banheiro Por que que tu está pagando Eu lembro que uma vez Eu estava em Florença Esperando o meu trem Aí eu queria fazer xixi Eu falei Putz Você quer fazer xixi Eu falei Não vou pagar 1 euro Aí eu vi Que tinha chegado um trem Acabado de chegar O pessoal começou a descer Eu entrei dentro do trem Fui lá Fiz o meu pipizinho lá Voltei Fui embora E não paguei 1 euro É normal Está de graça Não sei porque as pessoas pagam Mas é uma coisa Que eu acho estranho Tipo Dentro da estação Você tem que pagar Para usar o banheiro Número 6 Isso é complicado Para a gente No Brasil É bem Bem difícil Comum aqui na Itália As pessoas suarem o nariz Na mesa Quando está comendo No restaurante Tipo Você está lá comendo Com seus amigos Daqui a pouco Ela tira o O negocinho lá do bolso E bota no bolso Como é que continua Comendo de novo Aquilo ali Para mim Nossa No Brasil A gente tem o costume De ir no banheiro E fazer qualquer coisa longe Aqui não Aqui para eles É comum Fazer aquela caca Na frente de todo mundo Ali na mesa Para eles é normal Para eles Uma coisa que é Deselegante Ou diz que é Para eles Não é higiênico É ficar cafungando Que nem o tio Gui Que tem alergia E fica Essa alergia Que eu tenho para eles Isso não pode Isso é falta de educação Isso é falta de higiene E nessa tal Vai limpar o narizão Na frente Assim todo mundo comendo Pode E número 7 Piquetitos Para finalizar Quando você vai no barzeco Os caras estão comendo petisco Macarrão Comum Eu fui no barzeco Com um amigo meu Que era aniversário Da esposa dele Aí veio lá uns tapas Que a gente chama de tapas E tinha potinhos De macarrão Com salsicha Eu olhei No Brasil A gente está acostumado A ver Um bilisco Diferente Uma batatinha Alguma coisa assim Aqui Veio macarrão Então Piquetitos Essas são as 7 coisas Que o tio Guizinho Queria trazer para você Aqui As 7 coisas Que eu acho estranha Em território italiano Comenta aí no vídeo Também aí Você que já passou por aqui Ou você que passou Por um outro país Comenta o que você achou De estranho Beleza? O tio Guizinho vai ficando por aqui E nos vemos no próximo vídeo